Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim em Tempo desta quarta-feira começa agora. O desembargador Djalma Martins determinou na tarde desta terça-feira que o governador eleito, Amazonino Mendes, e o vice Bosco Saraiva tomem posse nesta quarta-feira. Hoje, os advogados do governador haviam impetrado o mandado de segurança com o pedido de eliminar no Tribunal de Justiça do Amazonas. A determinação obriga que a posse seja realizada até as duas horas da tarde de hoje. Você confere essa notícia no programa agora e também às 10h50 e também no Jornal em Tempo ao vivo às 6h20 da noite. E o Ministério Público Federal pediu a inegibilidade da candidata ao governo do Estado, Rebeca Garcia, e do governador Davi Almeida. E também propôs uma investigação por abuso de poder. De acordo com o MPF, durante o período eleitoral, o órgão recebeu representações sobre o uso da máquina pública em favor da candidatura de Rebeca e de seu vice, Luiz Felipe Silva. Além deles, devem ser investigados os secretários de Habitação, Nilson Cardoso, dos Direitos Humanos, Graça Prola, e de Educação, Aroni Bentes. A ação também pede a suspensão imediata da exoneração de servidores da SUAB e determina suas reintegrações até a posse do novo governo. O MPF reuniu, durante as investigações, cerca de 30 depoimentos de servidores dos diversos órgãos da administração pública estadual. E olha, depois de anunciar um produto em um site de compras, uma família teve a casa assaltada e ficou refém de bandidos. Foi na tarde dessa terça-feira, no Nova Esperança, Zona Oeste da capital. Era uma hora da tarde quando os suspeitos chegaram. Seu Raimundo Nonato, o proprietário da casa, estava sozinho no momento do crime. Os bandidos mantiveram o proprietário da casa aqui na sala, olha, com esta fita, eles amordaçaram o autônomo, com esta corda aqui, amarraram as mãos dele. Dá para perceber que está tudo vasculhado aqui, né? Inclusive a televisão está desse jeito aqui, olha. E eles foram levando tudo que podia pela frente, olha só, almofadas no chão. Foi aqui que o proprietário passou por verdadeiros momentos de terror. Quando os assaltantes foram embora, ele conseguiu se soltar e pedir ajuda. Foi um momento muito constrangedor que eu prefiro apagar esse momento da minha lembrança. Raimundo havia colocado um freezer para vender na internet. Ele está se desfazendo de uma fábrica de salgados que funcionava nos fundos da casa. Segundo o proprietário, os criminosos ainda ligaram antes para perguntar o endereço. E quando os recebeu, foi surpreendido. Aí eu mostrei os equipamentos que eu tinha anunciado na OLX. Aí na hora que eu disse, eu vou falar com a minha esposa e tal, a gente vai fechar o negócio. Na hora que eu vim trazer eles ao portão, que quando eu abri o portão, já entraram dois camaradas armados, me renderam, me agrediram. Pelo menos quatro pessoas participaram do crime, entre elas uma mulher. Na fuga, os bandidos levaram o carro da família, mas que logo em seguida foi encontrado. O meu carro tem GPS, eu liguei para o operador de GPS, mandei ele bloquear o veículo. E o veículo já foi encontrado, graças a Deus, já está aí na minha frente. Foi encontrado um tarumã com parte dos pertences que eles levaram. Dentro do veículo estava uma máquina de fazer salgado, avaliada em 25 mil reais que tinha sido levada. Os criminosos ainda conseguiram levar 6 mil reais em dinheiro e pertences da família. A esposa de Raimundo não quis mostrar o rosto, mas está assustada. Mas com certeza vamos ficar mais atentos. É um absurdo, né? E olha, o incêndio assusta moradores de um condomínio na Zona Leste. E agentes do Manaus Trans pedem punição ao motorista que atropelou o agente de trânsito. Veja agora no nosso resumo de notícias. E nessa terça-feira, cerca de 30 agentes do Manaus Trans fizeram uma manifestação em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Eles pediram a punição severa do motorista de uma BMW, que atropelou o agente de trânsito Everaldo Praia, de 54 anos, no mês passado. O grupo foi recebido pelo delegado responsável pelo caso, Paulo Benelli, que garantiu rigor nas investigações. Duas testemunhas ainda devem ser ouvidas. O incêndio em uma área de vegetação próximo a um condomínio no Novo Israel, na norte de Manaus, assustou alguns moradores. Na noite desta terça-feira, algumas pessoas chegaram a confundir o incêndio com a queda de um avião, compartilhando falsas informações nas redes sociais. De acordo com os bombeiros, as chamas foram logo controladas. E a corporação manteve uma equipe no local para fazer o monitoramento da área. A Prefeitura de Manaus apresentou nesta terça-feira a projeção de receita do município para o próximo quadriênio. Estima-se um montante superior a 20 bilhões de reais. Durante o evento, o secretário municipal de Finanças, Lourival Praia, também apresentou a proposta da Lei Orçamentária Anual de Manaus para o exercício de 2018, que soma 4 bilhões e 800 milhões de reais. 15% maior que a de 2017. Dois homens foram presos depois de uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira, no Coroado, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, a dupla estava armada quando abordou um homem na feira do Coroado e o obrigou a dirigir. Para fugir dos assaltantes, o motorista jogou o carro no meio fio e chamou a atenção de policiais militares que estavam próximos. Houve troca de tiros e os bandidos acabaram presos. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial. E uma pesquisa pode ajudar no tratamento de pessoas picadas por cobras aqui na região amazônica. Pesquisadores do Amazonas e do Pará deram um passo importante para isso. Coletaram amostras do veneno de jararaca do Norte para análise no Museu da Amazônia. As jararacas vivem aqui. São do criadouro científico do Musa, o Museu da Amazônia. E servem justamente para isso, ajudar a ciência. Hoje, as jararacas do Norte estavam sob os olhares atentos dessa turma. A missão era coletar amostras do veneno delas. Primeiro, uma caixa especial foi preparada. Essa aí, com gelo seco, para anestesiar as serpentes. Em questão de minutos, elas dormiram. Era o momento para retirá-las, medir e coletar o veneno. Um especialista em serpentes veio de Santarém, no Pará, para ajudar no trabalho. Nós colocamos no gelo seco para evitar qualquer tipo de injúria ou machucado, no caso, tanto para as serpentes quanto para os operadores. E depois são observadas algumas características, como sexagem, comprimento do animal. A Valéria é bióloga e faz pós-doutorado. Ela quer saber se o veneno das serpentes do Amazonas parece com as jararacas do Pará. A gente quer saber se essas manifestações são semelhantes aos outros venenos e também se o soro que é utilizado, o antibotrópico, é capaz de reverter os efeitos induzidos pelo veneno em pacientes atendidos aqui na região do Amazonas, que tem poucos estudos. No futuro, o resultado da pesquisa deve ajudar no tratamento das pessoas que são picadas por cobras. Em média, o Amazonas registra 700 casos por ano. O perfil dos envenenamentos por serpentes normalmente são homens, jovens, que estavam trabalhando na atividade rural, nas zonas rurais. Então, são agricultores, são pecuaristas, são pescadores. Elas são responsáveis por 90% dos acidentes sofídicos na região amazônica. Então, são animais aqui medindo aproximadamente 1,30m, 1,40m de comprimento. São encontrados em todos os ambientes, desde as florestas até ambientes mais antropizados, mais ocupados. O único tratamento eficaz contra a picada de cobra é o soro antiofídico. A ideia é melhorá-lo também. Os venenos coletados aqui vão ser analisados em laboratório. A pesquisa inédita é realizada em parceria com a UFAM, a UNAMA, a Universidade Federal do Oeste do Pará e o Instituto Butantan. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa. Agora, eu e o jornalista Bruno Fonseca esperamos você. Até já. Tchau. 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 Tchau.